Dia 25 de junho de 2016, cidade de Interlac, na Suíça, festa dos caminhões, filmando aqui pra vocês, um monte de caminhão bonito, muito, 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 muito caminhão, um mais bonito que o outro, né? Puta foto, filmei, olha só aí, vamos vendo, chique, hein? Muita gente, muita gente, grande demais, várias empresas, muito legal. Os caminhões são todos top, viu? Tudo roda de alumínio. Scania, Mercedes, olha esses dois aqui, então, né? Super. Tem um flagline ali. Tem muita gente, viu? Ah, tô morto de cansado, né? Tem de ser bebida ali. Não tem. Elemão, Zadeber, tô tudo doido. Ai, 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 ai Carrega de ferro 480 Que meu bonito pra caramba Muito top Osmo aí, ó. Bastante caminhão personalizado. Muito guindarte. Também. Muito, muito, muito. Amigos, é da top, hein? Troque vinte. Para ele. Para ele. O man antigo aqui, ó. Conservados de coleção, hein? Quinhentos sessenta. Para ele. Pesce. 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 Go. Pesce. 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 Top, hein? FH16 Tamanhão dos bichos Só de olhar já dá medo Com esses bichos ali As alemões que estão chapadas já, hein? Um XF ali, o DAF Bacana, hein? O DAF aqui Muito caminhão aqui, hein? Olha só Euro 6 Rafa das Alcoa Top Muito bacana Não dá pra andar por tudo aí, não, gente É muita coisa O Renault Bonito também Olha lá O do Exército aqui da ONU Bastante Renault Os pretão aí, ó Os invecão aí 8x8 6x6, 8x8 Loucura Muito caminhão Eu não andei nem a metade, viu? Estou com as minhas pernas Estão me dando câmbio Olha aqui Show de bola, hein? E aí, galera Dá um tempinho Tomar uma cervejinha aí Porque nós voltamos E aí, galera